E a gente continua agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal de agora 16 horas da tarde. O Brasil está entre os maiores produtores mundiais de cana-de-açúcar e etanol, combustível renovável e menos poluente. E para debater o futuro da cadeia produtiva, empresários e governos se reúnem em São Paulo. O presidente Michel Temer participou da abertura do encontro e o nosso repórter Pablo Mundim mostra pra gente. Maior produtor mundial de cana-de-açúcar, o Brasil também é destaque na manufatura de etanol. De acordo com a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, a produção de cana-de-açúcar deve chegar a 635 milhões de toneladas este ano. Mais da metade desse total é para a produção de etanol. O aumento da necessidade de combustível limpo a cada safra impulsionou a produção, que deve crescer praticamente 12% este ano. Além de produtor e exportador de combustível limpo, o Brasil também é referência em tecnologias no setor. Neste evento internacional realizado em São Paulo, cerca de 800 participantes de 30 países debatem tendências e políticas públicas para o segmento, como o Renovabil, um programa do governo federal. Nós precisamos diversificar, não só por um compromisso com a energia limpa, mas para que nós possamos garantir segurança, abundância ao nosso sistema energético. Nós precisamos garantir que possamos ter preços mais baratos. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, é um dos principais financiadores do setor e tem contribuído para a ampliação da produção de biocombustível no país. O BNDES é o maior financiador do investimento e desenvolvimento do setor sucro-acoleiro do Brasil. Desde 2003, nós tivemos mais de 120 usinas implantadas no Brasil. O BNDES financiou todas elas. O BNDES foi o banco que financiou o projeto de desenvolvimento da tecnologia flex. A partir dali, surgiu a tecnologia flex no Brasil e surgiu todo esse mercado que hoje está sendo cada vez mais bem desenvolvido. Homenageado no evento, o presidente Michel Temer lembrou da grande união de seu governo, onde não houve divergência nem entre o agronegócio e o Ministério do Meio Ambiente. Pela primeira vez, creio eu, não houve brigas entre a agricultura e o meio ambiente. Houve uma conjugação de esforços em que a agricultura, o agronegócio, foi capaz de produzir dados relevantíssimos, reconhecidos internacionalmente e, de igual maneira, recebia cumprimentos por aquilo que fizemos pelo meio ambiente. Vocês sabem que nós, no nosso governo, nós duplicamos as áreas de preservação do meio ambiente no país. Basta dizer que, na questão da preservação das águas marinhas, nós ampliamos essa preservação marinha para um espaço que corresponde à soma da Alemanha e da França-Unidos. Ainda durante o evento em São Paulo, o presidente Michel Temer falou sobre o processo de transição e disse que tudo está sendo preparado para ser entregue ao presidente eleito, Jair Bolsonaro. Nós já estamos com tudo formatado para que o próximo governo receba tudo aquilo que nós realizamos e vamos insistir que não haja descontinuidade, mas, ao contrário, que haja continuidade e ainda aquilo que há de ser feito. E eu vejo com muita alegria, com muita satisfação, que vários setores do governo eleito já dizem que certas coisas têm que continuar. Então, eu espero, nós todos esperamos, que assim seja. Especialmente, que mais do que ninguém, nós todos aqui estamos cientes e conscientes de que para ter estabilidade social, para ter estabilidade política, para ter a pacificação nacional, e isso é fundamental, não é? É preciso cumprir rigorosamente a Constituição. Falta pouco para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, marcado para o próximo domingo, dia 4. Nesta reta final, veja algumas das principais recomendações para quem vai encarar a maratona de provas. Isabela está fazendo o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, pela segunda vez, faltando menos de uma semana para a primeira prova. Ela já está no processo de desaceleração. Eu estou mais tranquila durante essa semana, assim, porque eu estou fazendo desde o início do ano. Então, eu sei, eu sei, tudo que eu já podia fazer para estudar, eu já fiz. E agora, nessa última semana, eu estou revisando, mas não tanto, assim, igual nos outros meses. Assim como Isabela, mais de 5 milhões e meio de pessoas vão fazer o Enem, que começa no próximo domingo, dia 4 de novembro. Nesse cursinho preparatório, 150 alunos estão sendo preparados. E para se sair bem no exame, a diretora dá algumas dicas importantes. A primeira recomendação é a tranquilidade, é um descanso esta semana, administrar a ansiedade, evitar a rede social a partir de sexta-feira, para não causar ansiedade neles. É a preocupação com a alimentação, ter uma alimentação menos pesada esta semana, se hidratar principalmente de sexta para frente, porque o domingo é um dia pesado. E o principal é lembrar que domingo começa o horário de verão, e os meninos não podem perder esse momento, essa prova, o exame, em função da mudança do horário. Nessa reta final, o professor de História faz a última revisão, para garantir que o conteúdo apresentado foi realmente assimilado. Eu sugiro aos meus alunos que busquem os conteúdos que eles ainda não se sentem tão bem preparados, e façam um processo revisional desses conteúdos. Mas se você não pode fazer uma revisão do conteúdo que vai cair no Enem, num cursinho como este, você pode complementar os seus estudos em casa, acessando a TV Escola pelo YouTube. Vale a pena conferir. O material pode te ajudar nessa reta final. Para o Ministério da Educação, uma outra ação importante a ser feita nessa semana pré-Enem é o acesso ao cartão de confirmação do local. Não é obrigatório levar esse cartão no dia, mas a gente recomenda que leve. Nesse cartão tem várias informações que os participantes precisam para o dia da prova. Quais sejam, tem o endereço do local dele, mas também tem, se ele pedir algum tipo de recurso, porque ele é portador de uma necessidade especial, todas as informações estão nesse cartão de prova. Então é importante que os participantes acessem o site do Enem, Desculpe, acesse o site do Enem e verifique seu cartão de local de prova. Até as 10 horas da manhã de hoje, mais de 4 milhões e 72 mil inscritos no Enem já haviam consultado o documento que informa o local de prova. O número representa 73,8% dos 5 milhões e 513 mil inscritos confirmados pelo Inep. O cartão pode ser acessado pela página do participante ou pelo aplicativo do Enem 2018, disponível para download para tablets e celulares. Todas as informações e links podem ser acessados pelo site do Enem, no endereço enem.inep.gov.br. E ainda sobre o Enem e a NBR vai dar uma ajuda aos estudantes que estão se preparando para as provas. Nos dias 2 e 9 de novembro, às 3 horas da tarde, nós vamos transmitir ao vivo o programa Aulão do Enem, com a participação de professores de várias disciplinas. Quem quiser participar já pode mandar uma pergunta para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 998-67-87-87. Nós ficamos por aqui, você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. E pode mandar também as suas perguntas sobre o Enem. Então, mais uma vez, anote aí, é 619-98-67-87-87. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí